Eu prometo te amar por toda a minha vida, te abraçar e te beijar e te dar guarida. Quero ensinar e aprender a maravilha que é viver, mas como é bom amar, eu prometo te amar por toda a minha vida, te abraçar e te beijar e te dar guarida. Quero ensinar e aprender a maravilha que é viver, mas como é bom amar, luz que ilumina o meu caminho, te trago em mim, não vou sozinho, meu sentimento que é divino. Sim, nasceu em mim pra dar sentido, se multiplica quando divido, em cada dia o meu amor. Eu prometo te amar por toda a minha vida, te abraçar e te beijar e te dar guarida. Quero ensinar e aprender a maravilha que é viver, mas como é bom amar, eu prometo te como é bom amar. És minha menina, a pequenina, maior de todas, a minha filha, meu sentimento que não finda. Sim, nasceu em mim pra dar sentido, se multiplica quando divido, em cada dia o meu amor. amor, 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 eu prometo te amar, te abraçar e te beijar e te dar guarida. Amém. 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 Amém.